Fala aí galera ligado no GeekCamp, eu sou o Beltrame e eu tô aqui com ele, VMZ Como é que você tá mano? Tranquilo? Ah mano, tô tranquilo, tô feliz, já tava falando aqui antes, mas vou falar de novo agora que tá filmando Tô muito feliz de tá fazendo uma entrevista com você mano, te acho foda pra caramba Eu admiro muito teu trampo, pô, pra quem não sabe faço react aí, só aquele merchan básico Mas enfim, tamo aqui pra falar do VMZ e a galera já quer saber essa parada Desde sempre, assim, suas influências musicais, quais foram as coisas que te influenciaram durante a vida, desde criança até hoje? Cara, tipo assim, meu primeiro contato com música veio com meu pai Meu pai tocou violão, escrevia já letra, então sempre tinha... Mano, meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha um caderno assim com umas 40 letras E eu e meu irmão sabiam todas, tá ligado? 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 Muito incrível, caras, mano Tamo junto e galera Não esquece de continuar acompanhando o Geek Camp Semana que vem tem outro episódio Deixe seu like, se inscreve no canal E ó, confere o Trump VM É isso